Hoje a gente vai experimentar os sabores de essência da Zig, galera! Isso mesmo! E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu estou de boa, rapaziada! Hoje eu estou muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu estou aqui com uma visita em casa. Na verdade, duas visitas, que no caso é uma pessoa que vocês já conhecem, vocês já até sabem que está aqui em casa, que é a Alanis. E aí, Alanis? Tudo bem, tudo bem? Quanto tempo, hein, Alanis? Quanto tempo, hein, rapaziada? Você está de boa? Estou de boa. Eu estou de boa. E a Alanis, galera, dessa vez a Alanis está mudada, hein, Alanis? Você está namorando agora. E, ó, quem está aqui com nós aqui, ó. Estou duro, né, pai? Fala pra você que trabalha com a Zing, pai. Chama no projetinho aqui da Essência. Você está de boa, mim? Graças a Deus, né, pai? Estou suave? De boa. A Alanis está dando muito trabalho pra ti? Ela que me dá trabalho, na verdade. Eu não vou trabalho nenhum, só que é essa pergunta, né? Exatamente essa coisa que ele fez. Ela está dando trabalho pra você. E a Alanis é bem louca, né, mano? Pensa, Alanis aí. A Alanis é pra frente, né? Ai, Mike. Não me queima desse jeito. Uma mudada, deu uma melhoradinha. O pai pôs na linha, entendeu? Pior. Botou na linha. E, ó, deixa eu falar um negócio aqui. Vocês chegaram aqui perguntando do Narga, né? Galera chegou animada pra fumar o Narga. E eu separei um vídeo aqui pra gente fazer. Vocês viram aqui, vocês chegaram aqui e tudo isso aqui já estava pronto, né? O Brunão pegou e deu um jeito ali. O Brunão deu um trato ali. Valeu, Bruno. Estou top. Só que eu tenho um desafio aqui pra gente. Uma coisa ali me serve, né? Que eu não adoro me servir pra nada. Ficou louco, Bruno? Você vai deixar? Ah, não posso falar nada, né? Trola ele, Bruno. Mas pelo menos ficou bonito. Já era que ele estiver dormindo, você ataca. Não pode ser. É. Vale ser, boa ideia. Eu preparei isso aqui, ó, pra gente fazer o seguinte. Temos aqui três narguiles da Zig aceso já. Acabou de acender. Cada um com um sabor de essência. Ó, tem vários sabores aqui, ó. Tem essa aqui, Happy Berry, né? Tem aqui Cherry Starbust, que no caso é de cereja. Limão Fresh, Tangerina, Tanger Bomb, Happy Fruit, Banana, Laranjola, Maquiato, Caju. Tem vários sabores de essência. E eu tirei aqui pra gente fazer um desafio. Quem de nós consegue acertar mais aqui? Qual o sabor da essência que a gente vai estar fumando? Eu não faço ideia de qual os sabores que estão aqui. Quem sabe é o Bruno, né? O Bruno viu certinho aí, né? E ele vai falar se a gente vai acertar aqui qual que é o sabor. Vocês acham que... Vocês têm um paladar bom pra saber? Acho que sim, hein? Vamos ver. Eu curto, mãe. Já tô aqui, ó. Mas tá queimando, vamos. Vamos logo, vamos logo. É que acabou de esquentar o trem. E, ó, então vamos se preparar aqui. Lembrando, rapaziada, eu queria agradecer a Zig por estar patrocinando esse vídeo. Eu vou deixar o Instagram deles aparecendo aqui. Segue muito eles lá. Vou deixar também da Zig Energy, que é a nova linha de energético que tá no mercado, que é da Zig. Eu tomei. Tá muito bom. Tá sensacional. Sério, tá muito gostoso. Eu já acabei com o meu estoque aqui em casa, sabe? Então eu quero pedir pra vocês, ó, dá uma passadinha aqui. Segue a página deles aqui, beleza? Quem de nós aí pode começar, você acha, hein? Eu acho que deve eu começar, porque eu tô muito ansiosa, porque eu já vi tudo esses... E a fumaceira tá subindo. Vamos logo, pode pegar um já, pode cair. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Senta aí, senta aí, senta aí. O negócio vai ser o seguinte. Já que você que perguntou tanto no narguilho, quando você chegou, ó... Fala, fala. Vou tampar seus olhos. Ixi, agora você já não tá mais... Mano, nessa cabeça aqui você não vai fechar nunca meu passado. Você nem imagina agora, você tá com ele fechado. Você não sabe o que sua namorada tá fazendo. Ah, pronto. Eu sinto o cheiro. Ó, mas é o seguinte. Pega aqui, ó. Não, não vou solucar a mangana nessa boca, não. Pega aqui, ó. E dá a mão aqui, ó. Isso. Dá uma sensualizada. Então, fuma aí. Vamos ver se vai acertar qual que é o sabor da essência, Anderson. Banana. Banana? Banana. Ele acertou, Bruno? Acertou. Ah, o pai é bom! Tá, 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 tá. Beleza, fica aí, fica aí. Agora vamos arrumar outra aqui pra ele. Vamos ver. Ó, agora tem esse aqui, ó. Vamos ver se vai acertar. Aquela tensão. Cereja. Cereja, tá certo, Bruno? Tá certo, acertou. Acertou? Acertou. Ah, moleque! Caraca! Tá, vamos ver se ele vai acertar o outro aqui, sabe? Vamos ver aqui. Aqui. Aqui, vai lá. Vamos ver se ele vai acertar. Mas não vamos pôr bosta no último não, né? Olha, mas seria muito bom. Eita, perda. Vou tirar um carvãozinho aqui que já dou esquentada boa. Grape. Grape? Que grape? Errou. Eu sou gringo, não falo português. Errou, porque na verdade você fumou de banana de novo. E você é burro e falou que era, eu não era. Ele já tava com os boas misturados. Você teve três chances de fumar, né? E ele acertou duas, né, Alanis? É, duas vezes ainda. Ai, que delícia. Vai, Robert Anderson. Bom, o negócio é o seguinte. Anderson pode tirar a camiseta aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra ficar certinho já. Pra Alanis colocar. Coloca aí na Alanis. Mas o que muda ficar com um baguinho na cara? Pra não saber. Pra não saber. Não quer, entendeu? Nossa, é verdade, né? Não muda nada. Porque o gosto é pela boca. O Marcelo vai saber qual o que eu gosto, entendeu? É verdade. Entrou nenhum. Você fumou banana e depois você fumou de novo. É verdade. Deixa eu prender aqui minha patroa. Ai, gente, meu senhor. Agora a Alanis se ferrou que ela não sabe mais o que o Anderson tá fazendo agora. Nossa, Anderson. Nossa. É assim que você se amarra uma mulher? Ah, eu não sei amarra uma mulher. Amarrar forte. Eu tô me sentindo só. Aí, ó. Bom. Ô, ô, ô. Ô, Anderson. Qual que você acha que ela tem que fumar aqui? A laranja, a verde. Essa daqui. O Nidonite, salame, menguê. Escolheu um, hein? Essa. Abra a boquinha. Ai, meu dente. Eu não sei nem qual que ela tá fumando aqui. É um rolo de mangueira. Tem cara de ser chiclete. Escolheu. 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 Eu errei. Cereja. Começou. É cereja? Bom, beleza. Vamos pra próxima aqui. Ó, pode ser essa aqui. Tô. Vamos ver se ela vai acertar. Já errou um. Já errou um. É esse de chiclete? Tá certo? Acertou. 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 Beleza, calma aí. Tô muito gostinho. Calma aí que tem mais um aqui, ó. Aqui. Vai esse aqui. Vamos ver se o Jack vai acertar também. Banana. Acertou. Acertou. Beleza, ó. Tá. Acertou dois. Pode dar. E eu vou... Três, né? Não, não, não. Não, ela acertou dois. Ela acertou dois e eu acertei dois também. Isso. Tá empatado aqui. Agora, rapaziada, é a minha vez. Tô, segura aqui. Vamos ver se eu vou acertar mais que eles ou vou acertar menos. Tomara que eu saia vencedor nessa. Bom. Não jade você. Aí. Bom, passa aí a mangueira, então. Vamos ver, né? Se eu vou acertar. Abre a boca. Hã? Não, dá aqui na minha mão. Beleza? Não, tá nada. Abre a boca. Abre a mãozinha. Não, me vê aqui a mangueira. Eu te ajudo aqui, ó. Tá, vê se não passou nada aqui. Vamos ver. Ai. É banana essa aqui? Acertou. Bananinha? Caraca. Bananinha. Tá manjando de banana, hein? Vamos ver. Qual é o próximo aí? Pode passar pro pai. Tapê, que precisa fumar a saída da boca. Aqui, ó. Vamos ver. É banana de novo. Acertou. Acertou. Merda. Tem mais uma chance, hein? Que isso, Lu? Será que eu vou ganhar isso aqui? Vocês dois empatou? Ficou pa, 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 pa. Isso aqui, ó. Mano, é a série de chiclete, não é? Acertou. Acertei, cara. Bom, eu liberei aqui, entendeu? Então, o rodízio de hoje, eles que pagam pra mim, eles que estavam postados, sabe? Ah, não, não. Ah, não. É, o senhor vai pagar. Se eu souber, a gente teria apurado mais os meus papilos dos tativos. Não, eu senti o paladar aqui, ó, né? Era um jogo, né, rapaziada? A gente tinha que ganhar. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vou estar de olho aí no comentário de vocês. Deixa o likeão aí, que ajuda a gente demais. Segue todo mundo aqui, ó, no Instagram. Tá aparecendo aqui em cima da nossa cabecinha. Segue lá. Pegue também o Jack aí, ó, que tá aí. E, bom, vou ensinar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima linha. Nóis, valeu. Fui. Fui.